O que é isso aqui? Quanto tempo eu tenho aqui? Isso quer dizer o que? Isso aí Morrer Você já me fez cantar aqui no palco? Eu posso falar a verdade, pessoal de casa? Posso falar a verdade ou não? É a hora da verdade Posso ou não? Não Por favor, Paulinha, conta pra gente, conta pra gente Eu não sou todo, gente Eu não sei falar Solta, Paulinha Solta, solta o verbo Solta tudo, solta tudo Eu não sou baú Ele vai fazer eu cantar outras duas músicas aqui Sabe por quê? Eu já descobri Terminou o bloco aqui Gente, cadê o Chibet? Chibet sumiu Tá lá, tá aqui atrás resolvendo o problema Atração Que ele chamou Aí eu que vira atração É, tu ri? Eu não canto mais no palco, gente Agora eu sou aquela apresentadora Eu sou a presente Mas aí na hora que o bicho aperta Que o bicho pega Que a atração que ele acertou Fura Ele quer me pôr pra cantar É agora? De novo? Não, gente Não, 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 não Calma aí Não, 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 não Não vai me usar hoje não, Sra Chibet Nós vamos fazer o negozinho Eu quero meu caixa mágico esse ano Eu quero treinar algo mais esse ano Eu quero um monte de coisa em troca Dessa cantoria aqui Uepa! Tá?